O Brasil acaba de sediar o seu maior encontro sobre a emissão de gases de efeito estufa já realizados no país. Na semana passada, especialistas daqui de outras nações se reuniram na cidade de São Paulo para debater os reais impactos da pecuária na emissão de metano e encontrar técnicas e métricas de mensurações e avaliações, tudo com o objetivo de que tenhamos acesso às alternativas de mitigação desses gases, além de oportunidades para financiamentos e até como funcionam os créditos de carbono. O Fórum Metano na Pecuária, o caminho para a neutralidade climática, foi uma iniciativa da JBS Global e da Silva Tim e contou com o apoio de várias empresas públicas, privadas, instituições e órgãos de pesquisas. E a repórter Janaína Barros esteve no evento e os detalhes você confere aqui na reportagem. A iniciativa foi uma realização da JBS, empresa global líder em produção de proteína animal, que já vem trabalhando em projetos que informam e solucionam problemas relacionados à emissão de metano. Como disse o próprio CEO, Gilberto Tomazzoni, que esse é um problema e dever de todos. Esse é o grande desafio da humanidade, é a nossa civilização. E nós, a JBS, que temos o nosso cor, a nossa essência, é produzir alimentos. Então, nós estamos na essência. O nosso sistema é biogênico. Por isso, a gente tomou essa decisão de ser Net Zero em 2040, de atacar de frente esse assunto, de promover a descarbonização. Nós estamos compromissados, na nossa cadeia, a promover. Nós, os nossos parceiros, obrigado pelos parceiros que estão junto conosco, porque, para mim, a palavra-chave disso é gerar conhecimento, gerar inovação, porque muitas das coisas nós não temos resposta. A gente sabe que, para atingir o nosso Net Zero em 2040, algumas coisas nós não temos resposta. Mas nós temos o compromisso de fazer. E nós acreditamos que a ciência vai dar respostas para nós, para aquilo que a gente não sabe ainda. e gerar conhecimento, gerar debate, uso de melhores práticas. Com isso, nós, como civilização, vamos vencer esse compromisso. E, se não vencer esse compromisso, vamos ter um planeta mais sustentável para nós, para as próximas gerações. E a gente pode dizer assim, nós cumprimos com a nossa missão, com o nosso objetivo de produzir vidas melhores. O Brasil é responsável por 3% da emissão de gases no planeta, sendo um terço da pecuária. Com isso, a preocupação em resolver os problemas causados por essas emissões, que só de metano, gira em torno de 76%. São mais de 15 anos na busca e em estudos para mitigar a emissão de gases e, claro, manter o bem-estar animal, a rentabilidade para o pecuarista. E a Silva Tim, em parceria com a JBS, está trazendo isso para os produtores rurais. Eu estou aqui com o Michele Bataglia, ele que é vice-presidente da Silva Tim Brasil, e vai falar um pouquinho mais de todo esse projeto, que, inclusive, tem aí em mãos o Ecotano, para falar para o pessoal de causa. Bom dia. Bom dia. A Silva Tim é uma empresa familiar, tem 170 anos de história, com estratos vegetais, com taninos. Nós faz mais de 15 anos que estamos pesquisando a forma de melhorar a produtividade dos animais com estratos naturais, reemplazando antibióticos, reduzindo as emissões entéricas e do solo. Mas, também, nosso conceito de sustentabilidade abrange todas as áreas onde estamos trabalhando. Então, sempre ligado à cadeia da carne, que é importante para nós, é o couro, que nós somos, desde sempre, a nossa indústria, nós desenvolvemos o couro. E aí, também, desenvolvemos um processo, que também a JBS está aprovando agora, que é bastante revolucionário, porque o couro, normalmente, quando terminava, terminava sendo lixo. Agora, com esse novo processo, quando termina a vida do couro, ou mesmo durante a produção, toda a parte que a gente aproveita, pode ser reciclada, upcycled, como agora se diz, usa a dizer, em fertilizante. Então, dentro de uma economia circular, que é cada vez mais importante, se nós queremos que o mundo seja realmente sustentável, recuperar tudo o que podemos, então, desenhar um couro, onde nós, desde as matérias-primas que usamos, que sejam todas aceitadas depois, para poder produzir fertilizante. Donde os conceitos de circularidade, bio-based, é o que a gente está procurando agora no mundo, que acho muito bom para o mundo, porque, finalmente, a moda está trazendo um pouco as ideias que vão chegar ao resto da cadeia da carne também. Por aí, o alimento chega um pouco depois, por isso, é importante este evento que estamos fazendo hoje. E é uma cadeia, na verdade, não é só a carne, a pecuária, tem a ver com os insumos, com a genética, tudo envolve, são matérias-primas diversas, né, o Michele? Eu acho mesmo que, como você bem fala, é toda a cadeia completa, são as matérias-primas, são a produção de milha, a produção de sódio, é o reciclado dos sub-productos da indústria alimentar, que é um tema muito importante. Falava antes que tem clientes que vão ter 13 matérias-primas diferentes, que são todos sub-productos da indústria alimentar, ou, não sei, de algodão, a semente de algodão. Se você não tem bovino, tem que tirar. Então, a única forma de aproveitar isso é o bovino. Isso nós temos que comunicar mais, a pessoa tem que comunicar mais, que está fazendo isso, tem que aproveitar mais, tem que intensificar mais, porque, se queremos reduzir o impacto, a melhor forma é intensificar mais a nossa produção. O tipo, para nós, foi o caminho. Pessoalmente, acho que o uso de antibióticos, um promotor de crescimento, não deveria ser usado no gado. Hoje tem alternativas que são muito boas, até melhores que os antibióticos, para manter a eficiência. E não tem por que usar antibióticos que são para os humanos, são para quando a gente está enferma, como promotor de crescimento. Tem como ter ganho do animal de outra forma. Exatamente. Tem como ter ganho de outra forma, mais sustentável no tempo, não gerar resistência. Tem muitos estudos falando disso. Acho que esse é um dos temas que nos moveram mais, pessoalmente, um dos temas que eu realmente fiz, que eu botei meia energia nesta área, porque achei que era algo que tinha que trocar essa parte. Reduzir o consumo de antibióticos na pecuária, por um lado, e outra, reduzir o impacto da pecuária no câmbio climático. Ou usar ela, melhor ainda, para ser parte da solução, que acho que é isso onde estamos trabalhando todos, a Silvatim, particularmente, está trabalhando fortemente nisso, em toda a cadeia, desde o solo, ao gado, ao couro, a reciclagem final dos produtos. Acho que em todas as áreas, temos que estar pensando, cada um de nós, como podemos melhorar esse impacto. Durante a COP26, realizada em 2021, a JBS firmou parceria também com a DSM, em um suplemento nutricional para o gado, que reduz a fermentação interna dos ruminantes. Hoje, uma propriedade rural gera cerca de 10 toneladas de metano. E o objetivo do fórum é debater essas pesquisas e novas técnicas que possam transformar a emissão do gás em solução para o agro, tanto para o pecuarista, quanto para o meio ambiente. 70% das emissões de gás metano vem do gado, aqui nesse país. E é um país maravilhoso, um país que exporta muito proteína animal. Então, nesse sentido, a gente poder falar sobre metano e discutir quais são as possibilidades de redução de metano, mesmo porque o Brasil assinou em Glasgow, em novembro do ano passado, esse compromisso de reduzir 30% até o ano 2030, é fantástico. E para nós, a DSM, é muito importante, 10 anos de pesquisa, e trouxemos uma das soluções, para não dizer a solução mais comprovada cientificamente, do ponto de vista de eficácia e segurança, que é o Bovaer, que reduz pelo menos 30% das emissões de gás metano quando ele é adicionado, uma pequena porção, um quarto de colher de chá, quando ele é adicionado na ração. Então, é fantástico ouvir as novidades. Eu acho que, de novo, não existe bala de prata, mas o Bovaer é realmente um produto, uma solução espetacular para essa problemática do gás metano. E o Brasil é o celeiro da pecuária, não tem o que falar de qualquer outro lugar. E um produto como esse só agrega ao pecuarista. Totalmente. Eu acho que os pecuaristas têm cada vez mais opções, mais soluções, e o Bovaer vem nessa direção. E nós, pioneiros, o primeiro país que aprovou o Bovaer, aqui no Brasil, justamente mostrando aí essa nossa capacidade de inovação, fazendo com que os nossos pecuaristas tenham essa possibilidade de transformar o Brasil, não somente no celeiro, do ponto de vista de proteína animal, mas uma proteína animal muito mais verde. Obrigado.